Você instalou o GTA San Andreas aí no seu computador, já zerou e agora quer jogar online? Nesse vídeo você vai aprender a como instalar o MTA. Com o MTA você vai jogar em vários servidores online e se divertir muito. Mas antes já te peço que se inscreva no canal e não esquece de dar o like. Então vamos para o tutorial. Então vamos lá pessoal, a primeira coisa que você vai fazer é você entra aí na descrição e clica nesse link aqui, que você vai vir para esse site. Aqui no site você vem aqui nessa opção aqui Download, esse botãozinho aqui. Você clica aqui em Download, aqui você escolhe o sistema operacional, eu estou usando o Windows 10. Vou clicar aqui em Download, escolho aqui a pasta onde eu quero baixar o executável do aplicativo. Eu vou deixar aqui em Download mesmo, vou em Salvar, está baixando aqui. Beleza, já baixou aqui. Eu vou abrir aqui a pasta de Download aqui pelo meu navegador. Mas se você quiser, você vai pelo caminho onde está a sua pasta Download aí. Eu vou aqui pelo navegador, está mais fácil aqui para mim. Vou abrir aqui. E aqui está o aplicativo, eu vou executar ele. Vou aqui, vou minimizar aqui para vocês verem melhor. Vou em Executar, vou minimizar aqui. É só aguardar. Beleza, aqui você vem em Next. Espera mais um pouco. Beleza, aqui você aceita a licença. Aceita. Vai em Next de novo. Aqui, você vem aqui nessa opção de Custom. E você vai procurar onde está a sua pasta do GTA. A minha está em Jogos. E está aqui. E aqui, eu estou vendo que ela tem uma subpasta aqui. Tem uma pasta dentro dela com o mesmo nome. Então, eu vou aqui na subpasta. Clico nela aqui. Deixo marcado. Porque é ela que está os arquivos importantes do jogo aqui. Então, eu vou deixar ela. E dou OK aqui. Então, eu vou em Next. Dou OK aqui. Vou em Install. Só esperar mais um pouco. Beleza, já instalou aqui. Apareceu aqui, já marcado aqui para iniciar o MTA. Eu vou em Finish. E ele já está executando aqui. Vou aqui em Sim. Vou em OK. Ah, entendi. Se você tiver com algum mod aí, ASI. Ele vai pedir para você tirar. Eu vou entrar aqui na minha pasta aqui do GTA. E vou ver se eu tenho aqui. Eu tenho o Cleo aqui. Então, eu vou excluir ele aqui para ver se ele resolve. Tem esse aqui também. Vou ter que excluir. Vou ter que excluir, infelizmente. Nossa, vou ter que excluir tudo. Show. Agora eu vou testar aqui. Vamos ver se vai funcionar. Vou iniciar aqui. Beleza, agora iniciou. Ele detecta aqueles arquivos e pede para você excluir. Caso você tenha aí algum mod, você vai ter que excluir. Não tem jeito. Você vem aqui em Serve Browser. E aqui vai estar os servidores aqui. Eu vou entrar em algum servidor aqui para vocês verem que está funcionando. Vou tentar entrar em algum servidor aqui para vocês verem que está funcionando. Então, vamos lá. Vou entrar aqui. Parece que está conectando. Deixa eu ligar aqui o áudio. Pelo jeito, demora um pouquinho aqui. Porque ele vai baixar aqui o mapa. Provavelmente vai demorar um pouquinho. Então, beleza, pessoal. Já terminou lá. Demorou um pouco. Aí veio para essa página aqui de login. No caso, você vai ter que criar uma conta aí para você jogar. Eu não vou criar porque vai demorar muito aqui. Mas aí você já está vendo que já está funcionando. Já está pedindo aqui para você acessar. Para você criar a conta aqui. Então, é só você criar uma conta aqui. E começar a jogar. Você vem aqui em Registro. Aí você cria aqui o seu usuário. Senha, confirma senha e vem aqui. Nesse botãozinho aqui. Então, eu não vou criar, mas... Você cria aí e se diverte aí. Então, é isso, pessoal. O tutorial é esse. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir. Se gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever no canal. Dá o like. Compartilhar para ajudar mais pessoas. Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!